Esse é o Corante dos Puxo, tá? Não adianta chegando, só putaria, tu Esse é o DJ IDK E o melhor é de bopeira É DJ IDK O moleque é brabo Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela com a treta Não chama mais amiga, só ela dá conta Com a três ela aceita, com a três ela ama então Tu, tu, nós bota nela Onde chegou os predadores de perereca Salve com a pereca, com a rede essa tcheca A falta do pós, a luz linda não vai pagar Tu, tu, nós bota nela Onde chegou os predadores de perereca Salve com a pereca, com a rede essa tcheca A falta do pós, a luz linda não vai pagar E a falta do pós, a luz linda não vai pagar Sem Esse é o DJ DK, o melhor é de bobeira DJ DK, o moleque é babo DJ DK, o moleque é babo